Implantação de loteamento comercial e industrial, Avará Municipal É isso aí galera, autorização da CETESB, licença de instalação de CETESB Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera, a gente vê que estão fazendo uma obra aqui parece Tem alguns entulhos aqui, algumas árvores derrubadas Estava aqui passando na beira da rodovia Bungiro Nacau que liga os municípios de Vargem Grande, Paulista e Ibiúna Essa estrada aqui, essa rodovia liga os dois municípios Aí reparei essa obra aqui e eu acho interessante filmar obras Aí eu resolvi parar por aqui, decolar o drone e fazer um registro aqui para vocês dessas imagens A gente vê aqui que o sol está se pondo já, agora se eu não me engano é umas 4 e pouco da tarde, 4 e meia A gente está no inverno, o céu lá está bem azulzinho Olha só, o pessoal está aqui recolhendo umas madeiras aqui parece O que provavelmente é eucalipto, está parecendo que são madeiras ali de eucalipto A gente viu ali no começo do vídeo que pelas placas ali está tudo em ordem A obra está liberada pela CETESB e tudo mais Tem vários órgãos aí que tem que dar a liberação ao alvará da obra A gente vê 4 caras ali, 4 rapazes O rapaz ali pôs uma motosserra no chão, a motosserra até acabou rolando ali Tem essa máquina carregadeira aqui também, deve estar sendo responsável ali pela terraplanagem do lugar Estão fazendo ali todo... Na verdade eles não começaram ainda a terraplanagem Estão fazendo só a limpeza do terreno Para daí sim começar a fazer a terraplanagem Olha só que interessante Olha a máquina lá, o cara está acelerando Dá para ver que saiu aquela fumaça ali, dá para ver o flare do sol ali passando na lente do drone O próximo vídeo galera, é que agora eu parei aqui na correria e joguei o drone para cima assim mesmo Mas o próximo vídeo eu quero ver se eu uso uma lente que eu tenho aqui, que é aqueles filtros Os famosos filtros ND Quero ver se eu coloco aqui na tela do drone para ver se não fica com essas imagens, com esse flare na câmera por causa do sol A gente vê que ali tem alguns coqueiros, aqueles carros ali passando na estrada ali na rodovia Bungiro Nacal, como eu disse Aqui parece que já foi começado a parte da terraplanagem, tem um coqueiro solitário aqui também Olha só que interessante Um carro cinza aqui embaixo da árvore, na sombra Parece que tem duas pessoas ali O que eles estão fazendo? Tem em cima de uma moto, parece que está saindo até fumaça O rapaz está saindo com a moto ali, o outro abriu os braços O que está acontecendo, será? Deixa eu dar uma olhada aqui, o cara está sem capacete Deixa eu filmar esse cara aqui, eu acho que eu vou até atrás dele ali para ver onde ele vai Vamos tentar seguir esse cara aqui, será que ele vai sair? Vamos ver se ele vai pegar a estrada ali sem capacete Ah não, ele está virando, parou ali, será que ele vai virar? É, está virando mesmo Agora deu uma parada ali, vai vir um pouquinho para trás Ah não, deixou a moto morrer, olha lá Deixou a moto morrer, parece aquelas motos Está parecendo uma XL, né? Ou será que é uma DT? Não, está parecendo mais uma XL, a DT Ela tem a traseira mais comprida, né? Parece aquelas XL mesmo, aquelas Altonas Essas motos aí são legais para andar O cara parece que tentou empinar Essas motos aí são boas para andar nessa estrada assim, né? Estrada de terra, no barro, esses negócios assim O rapaz ali parece que ficou meio triste O cara passou direto, acho que eles estão dando uma volta, né? Talvez eles estão estreando a moto, não sei Olha lá, o rapaz já viu o drone, apontou para cima Deve ter falado, ó, tem um drone aqui Dá medo do outro baixar ali, pegar uma pedra e jogar no drone, né? Tem que ficar esperto aqui, vou tentar ficar com a câmera aqui nos dois A gente vê ali que tem alguns tubos ali Tem uma faixa, daquelas faixas zebradas ali, né? Daquelas fitas Deixa eu ficar um pouquinho mais longe deles aqui, ficar esperto Uma vez lá na Irlanda, eu levei uma paulada no drone lá Aqui tem que ficar esperto, na verdade lá foi uma pedrada, né? Onde eu quase levei uma paulada foi ali Aqui mesmo, em Vargem Grande Ó, o rapaz até empinou ali agora Deixa eu correr atrás dele de novo, igual eu fiz com outro Onde eu quase levei uma paulada no drone foi ali no bairro do Nagoya O vídeo está aí, vou deixar no card aqui para vocês aqui em cima Se vocês puderem dar uma olhada no vídeo aí, vocês vão achar interessante O drone, o pau passou a uns 15 centímetros do drone, ou menos O drone estava indo para frente O pau subiu rodando na frente do drone e quase que acertou Aí na ocasião era um moleque, né? Era uma criança Deixa eu ficar no cara aqui, fazer esse movimento meio brusco Correr atrás dele aqui para ver A gente vê que lá nos fundos ali tem Lá no fundo lá tem bastante residência já, né? Olha só a poeira que levanta ali onde o cara passou Ele passou pertinho do amigo dele ali O amigo dele parece que está sentado Olha só que legal, esse cara aqui deu uma esticadinha agora Ela tentou empinar de novo E ia ser interessante se ele caísse ali, né? Olha lá, deu um cavalinho de pau ali no final Os caras veem que tem um drone filmando Começa a fazer graça, né? Começa a se exibir Olha só que interessante Olha lá, empinando de novo É molecada, né? Molecada é assim mesmo, mas está certo O pessoal está ali numa área ali que não está colocando ninguém em risco, né? Uma obra Agora se eles estivessem fazendo manobra na estrada Empinando, fazendo, correndo bastante Aí seria perigoso, né? Olha, ele passou mais uma vez ali perto do amigo dele Parece que ele empinou Agora está um pouco longe A gente vê a rodovia lá Os carros passando lá em cima A máquina que estava ali no meio está lá no canto agora Vamos dar mais uma bisbilhotada por aqui no terreno, galera Já deu para ver bastante o pessoal ali treinando de moto, né? Parece que eles estão ali só Gastando gasolina ali à toa, né? Fazendo uns malabarismos ali, brincando E como eu disse, não está incomodando ninguém Então não tem problema Não está colocando ninguém em risco Tem alguns tubos aqui também Olha só que interessante aqui Vamos bisbilhotar essa área aqui Lembrando que esse vídeo aqui que eu pretendo fazer É um pouco mais curto, né? A gente está com 5 minutos de vídeo já E como aqui não tem muita coisa interessante assim É mais essa obra mesmo Aí eu resolvi Dar uma parada aqui E resolvi também que vai ser um vídeo bem curto Olha só que interessante o céu lá atrás Como está limpo Está bem azulzinho, está vendo? Não tem nenhuma... Nenhuma nuvem no céu, né? Pelo menos aqui que a gente consegue ver Nessa imagem aqui Não tem nenhuma nuvem Tem um caminhão branco passando lá na estrada Vamos chegar aqui nessa máquina aqui Tem uma máquina aqui, uma... Qual que é o nome dessas máquinas mesmo? Não é carregadeira Patrol também não é Vixe, agora deu um branco Não sei como que é o nome dessa máquina aqui A gente vê que ela é toda fechada, né? Na cabine Olha só que interessante ali Vixe, é retroescavadeira? Será o nome dessa máquina? Deve ser, né? E é engraçado ver ela trabalhando, né? Deve ser legal também ver ela trabalhar com ela Deve ser bem interessante Manobrar ela, né? Olha só que legal Meu sonho de infância Era ter uma máquina dessa aqui, ó Pra brincar Seria fantástico E esses dias eu fui lá no Pacaembu Com os amigos lá, né? Fui fazer um voo de drone O pessoal se encontra lá toda segunda E não, toda segunda, quarta e sexta, né? Se eu não me engano No horário da noite Umas sete, oito da noite O pessoal se reúne lá E aí o fato é que eu lembrei que Eu vi, né? Uma carregadeira dessa De controle remoto lá no Pacaembu Tinha um rapaz lá com uma dessa E essa máquina fazia todos esses movimentos aí Que essa tá fazendo A outra máquina fazia também Ela andava com a esteira Fazia os movimentos ali dos braços Igual o que o rapaz tá fazendo ali agora Era uma máquina bem legal, né? Deve ser bem caro essas máquinas Ela era toda pesada de ferro Cheguei a pegar ela pra ver Eu achei bem interessante, né? Como eu disse, eu gostava Era muito legal, hein, galera? Nossa, era interessante demais essa máquina, hein? Quem sabe um dia eu compro uma dessa, né? Pra quem tá acompanhando o canal aí Pra quem sempre tá acompanhando meus voos Não sei se vocês aí sabem Mas eu comprei um avião de brinquedo, né? Agora tô começando a frequentar Uma pista de aeromodelismo lá em Mairink Tô aprendendo a pilotar É um negócio bem legal É bem difícil de pilotar Mas como eu já piloto o drone há bastante tempo Então eu já tive um pouco de noção Que é um negócio que é totalmente diferente Mas os comandos já Eu já estava familiarizado, né? Com os comandos Se é uma pessoa que nunca viu um controle remoto na vida Que nunca pegou Aí com certeza vai Vai achar um pouco mais difícil, né? Mas igual eu no caso Que já tô acostumado a mexer com os comandos do drone Com controle remoto aí Acabei conseguindo pegar a facilidade Um pouco mais rápido Consegui pegar a prática, né? Do voo um pouco mais rápido Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí desse breve voo Tô aqui mostrando pra vocês aqui A região de Vargem Grande Paulista Como eu disse aqui Estou às margens aqui Da rodovia Bungiro Nacau Essa parte aqui já tá finalizada, né? Já foi feita a duplicação dela Tá até bem boa Tá bem legal essa parte Logo logo o pessoal termina ela toda, né? Vamos ver se o pessoal termina ela até o final Já passou da hora Já tá demorando muito Inclusive quem for dirigir por aqui Toma cuidado Porque tá tendo bastante acidente, né? Tem umas valetas abertas aí Tá difícil Beleza, galera? É isso? É isso aí Tá filmado aí pra vocês aí Eu feito o registro aí Forte abraço a todos aí Beijinho Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui